Agora eu vou ao vivo ali com o Rony, que ele tá aí também trazendo informações pra gente, né, Rony? Bom dia pra você que tá aí sempre acompanhando o nosso programa e o Rony também que tá sempre junto com a gente em algum canto da nossa cidade trazendo informação pra você que nos acompanha. Oi, Stefania, bom dia pra você e pra quem acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefania, hoje eu tô aqui na Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. A gente vai falar um pouquinho sobre um edital que foi lançado ontem aqui no Piauí. Esse edital, ele busca gerenciar talentos, né, recrutar talentos dentro da própria força de segurança aqui no Piauí com relação à tecnologia e outros projetos que podem ser aproveitados aqui na Secretaria de Segurança. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vou conversar agora ao vivo com o delegado Echita Nery, que é diretor de inteligência aqui da Secretaria de Segurança Pública. Bom dia, delegado. Queria entender um pouquinho como vai funcionar esse edital e qual o grande objetivo dessa proposta. Bom dia a todos que acompanham a Antena 10. Bom, essa é uma iniciativa que tá alinhada com as diretrizes de desenvolvimento de longo prazo lançadas pelo governador do Estado. Qual o nosso grande objetivo? Investir no ativo de maior valor do Estado do Piauí, que é o cérebro, o conhecimento dos piauienses. Nós temos mais de 8 mil profissionais de segurança pública no Estado, desses 1.400 só contratados do ano passado pra cá. Então a gente quer conhecer esses profissionais, selecionar ou saber quem são aqueles que têm formação em áreas de interesse para o desenvolvimento do Estado. As engenharias, matemática aplicada, tecnologia da informação. Então nesse primeiro momento a gente quer mapear esses profissionais de segurança pública, que são profissionais valorosos, estão no combate à criminalidade no dia a dia e têm uma expertise a mais. Têm uma formação ou uma experiência profissional em uma área de conhecimento que pode contribuir com projetos estratégicos da Secretaria de Segurança. Então a gente lançou esse edital e está recebendo informações a partir do dia 15, próxima segunda-feira, para conhecer esses profissionais, mapear esses talentos no Estado do Piauí e contar com a colaboração eventual ou mesmo à distância desses profissionais em projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Delegado, como é que vai acontecer essa seleção? Como é que vocês estão planejando fazer esse recrutamento? Bom, o número de profissionais de segurança pública é um número grande, são quase 9 mil profissionais, policiais militares, civis, bombeiros. A gente lançou um formulário online que está disponível no site da Secretaria de Segurança, todos podem acessar e ali preencher as suas informações profissionais, as suas informações de formação acadêmica, numa segunda fase. Nós vamos fazer rodadas de entrevistas com esses profissionais e após isso consolidar esse banco de talentos. saber onde eu tenho bons profissionais lotados, em cada área de conhecimento, num grupo de matérias que o nosso governador chama de STEAM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática. São as matérias que a gente precisa para poder tocar projetos estratégicos que têm a ver com inovação. Uma vez que a gente esteja com esse banco de dados consolidados, nós vamos ter o que para a sociedade entender? Vários profissionais que são servidores efetivos do estado do Piauí, soldados, sargentos, delegados, peritos, agentes, que podem contribuir com esses projetos de desenvolvimento da Secretaria. Delegado, qual é o prazo para que as pessoas possam estar participando dessa seleção? Você disse que começa no dia 15 e vai até quando? Isso, a gente vai até o final do mês, dia 29 de maio, é esse prazo para a inscrição inicial desse processo de formação de banco de talentos. E aí nós vamos ter apenas mais uma fase, que é uma rodada de entrevistas para conhecer pessoalmente esses profissionais, entender de que maneira eles podem contribuir com os vários projetos que a gente tem em andamento, projetos com as universidades, com as startups aqui do estado, projetos com a Invest Piauí. E a partir disso a gente consolida a formação desse banco de talentos e vai poder aí selecionar esses profissionais para contribuir com projetos específicos. Bom, é o que você falou, agora é um projeto inovador, vai começar a partir de agora, mas isso não necessariamente quer dizer que não terão outras etapas. Isso, a própria Polícia Civil do estado do Piauí, há alguns anos atrás, já fez uma formação de banco de talentos próprio. E o que a gente está diferenciando agora é formar um banco de talentos de todas as forças de segurança. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar também. Então, várias outras iniciativas de inovação, de capacitação do pessoal, de engajamento do nosso pessoal em projetos estratégicos, vão acontecer ao longo dos próximos meses. Delegado, muito obrigado por receber a nossa equipe, foi muito importante conversar sobre isso. E fica aí a informação para os profissionais da segurança que já têm interesse em participar desse edital. Então é isso, Stefânio. Por enquanto são essas informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Rony. Obrigada ao nosso querido delegado, Anchieta Nery, também trazendo informações super importantes aqui para a nossa sociedade, para a nossa população. Rony, um beijo, um excelente dia para você.